Vocês vão todos juntos, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amanhã vir! Amanhã sala, ah? Você é sala? Não! Então vir! Para ajudar a carregar a machamba Nós estamos fazendo casa para porco Ah, ah! Um sala bem! Sala! Ah, um sala! Ah, né? Sim! Os livros podem levar Ah, ah! Livro não precisa levar, hein? Amanhã a torre vai Nós vamos tirar a machamba para carregar o tijolo junto Não, não, não! Ouviu? Aham, bolinho! Vai lá! Tchau, tchau! 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 Manda a senhora que nós pedimos para os que dá pra lá